Francisco era vigilante profissional e montou uma empresa do ramo há cinco anos em Aparecida de Goiânia. E as câmeras do próprio circuito de monitoramento flagraram o momento exato em que ele foi friamente executado. O criminoso ainda se aproximou para descarregar a pistola apontada para a vítima já caída no chão. Foram dez disparos fatais, uma dor que consome a família até hoje. Sem respostas da motivação e nem pistas do assassino. Eles têm medo de aparecer, mas falam sobre essa angústia para pedir justiça. O que a gente quer mesmo é a justiça, porque não é justo isso ficar quieto, impune. Por que o dele está tão parado? Tantos casos que já aconteceu, tantos caras que já foram mortos também, mas já estão descobrindo quem matou, quem fez isso, quem fez aquilo. Ele não é o pai nada, ninguém fala nada. O dele não é diferente dos outros. Esse crime aconteceu no dia 4 de julho, aqui no Jardim dos Giraçóis. Diferente de outras datas, nesse dia, um sábado, Francisco acordou cedo. Ele saiu de casa, atravessou a rua para ir até a empresa de vigilância dele passar o serviço para um funcionário. Minutos depois, ele retornou para casa. Nesse intervalo, a esposa pediu para ele deitar novamente, porque estava muito cedo, para dormir, mas ele não quis. Estava agoniado, esperando o rapaz do Gesso chegar para terminar uma obra da residência. Ele veio até o portão, ficou esperando aqui do lado de fora e avistou um homem, escondido atrás da árvore, perto daquela lixeira. Um homem que parecia um idoso, pedindo ajuda. Estava com uma manta, vestido de blazer, máscara e óculos. Seu Francisco retornou lá para dentro. Tudo indica que foi um crime encomendado. No começo da filmagem, dá para ver o suspeito carregando uma bicicleta. Observem que antes, ele estava perto de um suposto comparsa, que atravessa a outra rua. Os dois pareciam andar mancando, como se estivessem debilitados. Mas o homem da bike fica de tocaia na frente da casa da vítima e espera o melhor momento. Na hora em que Francisco vai conversar, acontece a cena brutal. A arma da vítima cai antes dela conseguir revidar. O executor foi conferir de perto e atirou várias vezes no rosto da vítima. Depois, pegou a pistola .40 no chão e fugiu. Foi muito cruel demais. Ninguém merece morrer daquele jeito que fizeram com ele. E ele não merecia isso. Eu tenho certeza disso. Meu filho sempre foi honesto com as coisas dele. Querido de todo mundo, brincalhão, todo mundo amava ele. Mesmo sem ameaças, nem inimigos ou problemas com a empresa do Francisco, o padrasto dele levanta a hipótese de inveja. O que se espera agora é o trabalho da polícia para desvendar o crime. Um crime encomendado. E a pessoa veio para fazer. Não fosse naquele dia, ia seguir ele em outro lugar, ia pegar ele com outra pessoa, com a família dele. Mas nós creio que foi um crime encomendado. O motivo vocês não sabem? Não sabem. Pode ter sido também concorrência da empresa, porque ninguém ia fazendo isso à toa. Pode ter sido, porque viu ele crescendo muito a empresa, estava pegando muito por serviço. Pode ter ligação, sim, com a concorrência. Eu quero a justiça. Eu peço com muito carinho, com muito amor, com muita dor, viu? Que eu peço a justiça. Que se empenhe o caso, delegado, juiz, que se empenhe. Porque não é justo, meu filho, não merece isso. Porque não é justo, meu filho, não merece isso.